Grande é o Senhor, inimigo do céu, louvado na cidade de nosso Deus. É o santo simonte, pele sobrancel, alegria de tua idade terá. Muito se honra por ao lado de nossa cidade de grande rei. Muito se honra por ao lado de nossa cidade de grande rei. Grande é o Senhor, inimigo do céu, louvado na cidade de nosso Deus. É o santo simonte, pele sobrancel, alegria de tua idade terá. Muito se honra por ao lado de nossa cidade de grande rei. Muito se honra por ao lado de nossa cidade de grande rei. Dale, só puikinho, kidote, zito, punkiyakana. Uti ya na waka, uti ya na waka anjaro lala. Du moze ija no mkungo. Moize zo duro mkungo. Pungi ya mnyodro kori mero lala. Sakiro puvinyo nkuna ankula noti. Sawamu nki oje uketo lala. Bopu viki watanzikana. Nko mjuboro purumburu tionka watanzikana. Bogo poroneje kana. Maizo mkonte nkai watanzikana. Nko mjuboro purumburu tionka watanzikana. Bogo poroneje kana. Bogo poroneje kana.